Fala galera, Deus tem falado algo no meu coração e eu gostaria de compartilhar essa mensagem com você. E o versículo principal que nós vamos ler está lá em João 1, versículo 12, que diz assim, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus. Jesus, quando nós recebemos Jesus e cremos de todo o nosso coração, nós temos um poder, nós temos um direito de sermos filhos de Deus. E o tema da mensagem é corra atrás dos seus direitos. E que direitos são esses? E nós como filhos de Deus, nós temos alguns poderes que assim que nós cremos em Jesus, nós somos religados com Deus e nós herdamos algumas divindades dele. Que é paz, uma paz que excede todo o entendimento. O amor, nós só podemos amar verdadeiramente porque Jesus Cristo nos amou primeiro. Uma paz que excede todo o entendimento e algo que dinheiro nenhum compra. Nada que eu e você nós podemos fazer vai conseguir pagar ou comprar isso. Nós fazendo caridades ou algo do tipo, nós também não conseguimos alcançar isso. É somente em Cristo Jesus, o qual morreu por nós numa cruz e nos doou todas as coisas para que eu e você, hoje, nós pudéssemos ter acesso a esse Deus Todo-Poderoso. E o primeiro ponto da mensagem é, não deixe que o cansaço te vença. Lá em Gênesis 25 e 27, tem uma passagem de Exaú e Jacó, onde Exaú era um perito em caça. O cara que vivia de caça, ele vivia por meio do mato, caçando coisas para a família dele se alimentar. E um desses dias ele foi caçar algo para comer e nesse meio tempo ele gastou todas as suas forças para isso. Ele se pegou esmorecido, ele se pegou cansado, fadigado, a ponto de morrer. Então com isso ele foi a sua casa e lá Jacó estava fazendo um cozinhado vermelho. E ele pediu que Jacó desse a ele esse cozinhado. Jacó, no entanto, queria que ele desse o direito de primogenitura para ele em troca do prato de lentilhas, desse cozinhado vermelho. E muitas vezes nós corremos atrás de tanta coisa, gastamos nossas forças com tantas as coisas, que nós esquecemos do verdadeiro direito que nós temos, que é de sermos feitos filhos de Deus. Muitas vezes nós gastamos a nossa energia correndo atrás de bens, de dinheiro, e quando nos pegamos em uma certa situação nós vemos que realmente o único direito que nós temos é em Jesus Cristo. Olha, eu quero dizer para você hoje que não importa se você está cansado, não importa se você correu atrás de tantas coisas, mas Jesus ele quer que você vá até ele. Lá em Mateus 1, 28 vai dizer que Jesus tem essa condição para nós, de aliviar o cansado, de levantar aquele que está caído, aquele que está sem força e trazer ele a reviver. Trazer a ele a respirar novamente. Assim como aquele filho pródigo lá em Lucas 15, ele foi até seu pai e falou com o pai dele, ó, pai, eu quero os bens que me cabem. Ele foi recorrer a um direito que ele tinha. Ele queria a parte da herança que ele tinha. E o pai de bom grado, prontamente, pegou a parte que cabia a ele e do deu. Passado alguns dias, ele pegou esse bem que cabia a ele e foi para uma terra distante onde ele queria viver dissolutamente. Ou seja, ele queria viver com os bens que ele tinha, com a parte que cabia para ele, com o direito que ele tinha dessa herança do pai, que o pai deu para ele, para viver dissolutamente. Viver desregrado, viver da forma que ele queria. E com isso, ele gastou todos os seus bens, gastou todas as suas forças. Olha, não é isso que Jesus quer para nós, Jesus quer uma vida de alegria, uma vida onde nós podemos sim gastar nossas forças para ele e nós não cansamos, nós não fadigamos. E agora eu vou entrar no segundo ponto da mensagem que é, seja sincero com Deus. Chegou a um certo ponto onde o filho pródigo, ele caiu em si e ele viu que o verdadeiro direito que ele tinha era junto com o pai. E não com os bens que ele tinha gastado tudo naquela terra em que ele estava, mas sim um direito onde o pai dele proporcionou para ele. Olha, o direito que eu e você nós temos é um direito de estarmos arraigados, alicerçados, numa vida em Cristo Jesus. É só aí que nós conseguimos andar retamente, andarmos direitamente nisso. Lá em Hebreus 10, 22 vai dizer para a gente, para nós nos aproximarmos com sincero coração, em plena certeza de fé em Jesus Cristo. E foi isso que o filho pródigo fez. Ele se aproximou com sincero coração ao pai dele, ele caiu em si e pensou, olha, eu vou aproximar do meu pai, independente de tudo que eu fiz, independente de tudo que aconteceu comigo, e vou dizer para ele que eu pequei contra o céu e eu pequei contra ele e ele queria consertar. É isso que nós temos que ter, independente de tudo que nós temos no nosso coração. Às vezes você não está conseguindo deixar por completo algo para seguir uma carreira com Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para você que isso não importa. Importa que você e eu nos aproximemos com sincero coração para Jesus e explicamos para ele o que a gente quer. Jesus tem uma obra verdadeira, uma obra completa para fazer no meu e no seu coração, onde só ele pode fazer. E é isso, o segundo ponto para a nossa vida é, seja sincero com Deus, independente de tudo que aconteceu, de tudo que esteja acontecendo na minha e na sua vida. Olha, ele quer do jeito que você está, do jeito que a sua mente e o seu coração estão. Não se importe com o que esteja acontecendo, mas queira mudança, isso é muito importante. O filho pródigo, ele quis uma mudança, ele caiu em si. Olha, quando nós voltamos o nosso coração para o evangelho, a lucidez volta à nossa mente, nós vemos de verdade qual o verdadeiro direito que nós temos. E o terceiro ponto é, não se preocupe, Jesus tem um banquete para as nossas vidas. Olha, não se preocupe com o que você vai comer, não se preocupe com o dia de amanhã. Não se importe com aquilo que você vai deixar de fazer, com o que você tem que abandonar. Jesus tem cuidado do meu e do seu caminho. E Jesus, como um pai que ama o seu filho, ele tem um banquete para mim e para você. Lá em Lucas 15, 20, no versículo 22, vai dizer assim, Olha, é isso que Jesus tem para nós. Jesus tem um banquete com um maná espiritual, algo que vem do céu para mim e para a sua vida, para saciar a fome que nós temos dentro de nós, de um Deus, para saciar a nossa sede. Isso nós só encontramos em Jesus. Olha, independente da situação que nós estávamos, Jesus tem um banquete celestial, um banquete do céu para mim e para a sua vida. Não importa o que foi feito, o que tenha acontecido, mas Deus quer um coração sincero perante Ele. Deus quer que você não se esmoreça, Deus quer que você incline o seu coração para Ele e coloque o seu coração todo nele. Deus quer que você se apoie nele a todo momento, em qualquer circunstância. Olha, Jesus quer que eu e você, nós nos aproximemos com sincero coração a Ele. Que nós nos estribemos, ou seja, nós nos apoiemos, todo o nosso ser, tudo o que nós temos em nós, em Jesus. Olha, eu te garanto que isso não vai ser algo de ruim na nossa vida. Pelo contrário, vai mudar isso totalmente, vai mudar a sua vida por completo. Esses são os passos que Jesus tem para nós. E esse banquete que Jesus tem para nós é para mostrar para mim e para você. É um banquete com as coisas que vêm dEle, as coisas que vêm lá do alto. Algo para mostrar para a gente qual é o verdadeiro direito que nós temos. E o principal verdadeiro direito que nós temos é de nós sermos filhos de Deus. Não correndo atrás de um direito de uma, às vezes, um dinheiro ou uma herança de família. Não. Esse não é o verdadeiro direito que nós temos. Basta eu e você, nós crermos nesse nome. Nós nos dispusemos, né, colocar o nosso coração e apoiar totalmente nele. É isso que Jesus tem para mim, é isso que Jesus tem para você. E você acabou de assistir esse vídeo. Olha, se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha e dá o seu gostei aí. E não se esqueça, nós temos muitos outros vídeos para edificar o seu coração, amém? Então não deixe de visitar o nosso perfil, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com os seus amigos. Olha, o que Deus tem feito no meu e no seu coração, Ele quer fazer em tantas outras pessoas. Então seja esse transporte, seja esse meio de compartilhar essa mensagem de Deus.